Eu estou vivendo esses primeiros momentos do Rio de Janeiro e esse sonho de vestir o manto rubro negro. E aí, ó, o número 26, Alexandro 26, é a numeração que vai usar o nosso novo lateral. Tudo que você está vivendo nesses últimos dias, cara, já recebendo carinho da nação, galera mandando mensagens, comentando nas suas redes. Como é que tem sido pra você esse momento? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar a ir nos jogos, pra poder também ter o máximo de minutos possíveis. Porém, eu acho que já comecei a pegar o carinho da torcida no voo, que tem muitos flamenguistas que vieram e todos já me desejaram felicidades. Eles me deram boa sorte, até torcedores de outros clubes também. Então, estava precisando desse carinho da torcida brasileira e realmente estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, nação. Primeiro dia aqui no CT. Bora trabalhar. Vamos nos acompanhando, beleza? Beleza! Beleza! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.